Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Esse N é um N80 Como eu não posso fazer a permissiva lá Eu tenho um procedimento para ser cumprido lá no pé de roupa Eu tenho que aguardar a liberação dele, ó A gente tem que dar uma macro de parada aqui Nossa macro de parada aqui é a macro 9 E ela tem tudo certinho, esse é o motivo da parada A gente tem que digitar se o motivo for vagão é o número No caso aqui é procedimento, esse é procedimento é 02 E você tem que dar esse motivo de parada Se você não der essa macro 9 aí, vem tudo nas costas do maquinista E você informando os motivos da parada, eles vão filtrando esses dados E vão achando onde que tá os defeitos aí Onde pode ser melhorado as coisas aí Eu vou aproveitar essa parada aqui, bicho Eu vou dar uma olhada no C30 de trás lá Eu vou nessa aí É sempre bom, velho, você tá vistoriando as locomotivas de trás A gente tem que dar uma olhada no C30 de trás, mas não tem que dar uma olhada no C30 de trás A gente tem que dar uma olhada no C30 de trás E nem o CBL mesmo, pode desligar Fazendo o CBL ligado aqui na locomotiva, finaliza um trem, não tem necessidade de estar ligado Fazendo um trem para por causa de se acerca da acomodada É difícil, mas acontece A gente tem que dar uma olhada no C30 de trás A gente tem que dar uma olhada no C30 de trás